Com você, nós podemos levar a te ajuda. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Viver Saudável. Você já nos conhece, sabe a nossa maneira amplificada de conversar sobre as patologias, sobre os males que nos acometem, enfim. Mas antes de nós deflagarmos o tema de hoje do nosso programa, anote aí, você pode nos assistir ou receber informações do nosso programa no facebook.com.br tvmundomaior ou nos seguir nas redes sociais, nos seguir no Instagram, anote aí, arroba tvmundomaior e também nos assistir no Youtube, então youtube.com.br tvmundomaior procurar lá o nosso programa Viver Saudável. E também, como hoje vai ter aqui uma história real, verídica, mandar a sua história pelo viversaudável.com.br Lembrando, obviamente, que o seu nome não vai ser revelado, mas a sua história pode servir para muitas pessoas e até para você, que vai receber novas orientações em cima do teu caso. Então, participe de verdade. E no programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do câncer, pessoal. Um assunto extremamente importante. A cada ano, mais de 12,7 milhões de pessoas são diagnosticadas com o câncer. Infelizmente, pessoal. E 7,5 milhões de pessoas, infelizmente, irão desencarnar, vitimizadas por essa situação chamada câncer. No Brasil, infelizmente somente, nesse ano já tem-se uma previsão de mais de 500 mil casos do câncer instalado. Então, o programa de hoje, justamente, vai ser voltado para o câncer. O aspecto emocional que envolve, o aspecto energético e tudo aquilo que você precisa saber aí, para você, de repente, entender melhor como tudo funciona e sair do caminho de colisão. Fique conosco. Vamos lá. Bom, tem um caso, então, muito interessante que a gente vai trazer para vocês. A pessoa escreveu, não vamos precisar dar o nome dela, uma moça que, com cerca de 30 e poucos anos, ela trabalhava, normal, trabalhava cerca de 14 a 15 horas por dia, muito, digamos assim, realizada profissionalmente, um marido, um filho pequeno, de 2, 3 anos, e para ela a vida estava tudo bem. Um dia, de repente, para ela, de repente, o companheiro dela pediu uma separação. Falou, não quero mais viver, encontrei outra pessoa e vou embora. E foi embora abruptamente para ela. E o que aconteceu? Esse foi o impacto emocional violento que ela sentiu. E mais, o filho, pequenininho, sentindo falta do pai, chorava. Mamãe, quero ver papai, quero ver papai. E ela, com o coração tão apertado, constrangido, aquela, isto é um trauma violento. Então, a gente vai começar falando o seguinte. Segundo a nova medicina germânica, que a gente estuda há muito tempo, o Dr. Hammer, que decodificou todas as doenças de câncer, todas as doenças ele decodificou, ele decodificou através dos folhetos embrionários, quer dizer, da evolução das nossas células, conforme a gente vai na encarnação. Temos que ter um conflito violento, que tira o sono, que nos tira o equilíbrio, que a gente não dorme, não come, quer dizer, uma coisa que é desse tipo, violento. Então, o que essa moça acabou fazendo? Um câncer de mama. Porque, segundo esse Dr. Hammer, todo o câncer de mama, 100% do câncer de mama, é de uma origem emocional, de um conflito biológico violento, ou em relação a filho, ou em relação a companheiro. Só tem esses dois casos. Segundo o Dr. Hammer, nova medicina germânica. Então, essa moça, digamos assim, confirmou a hipótese dele, como tantas outras que eu tenho acompanhado. E aí, depois que é confirmado um câncer, as pessoas têm dois caminhos, digamos assim, atualmente. O caminho convencional e o caminho complementar. O caminho convencional de um tratamento de câncer, todo mundo já sabe. é a cirurgia, é a quimioterapia, é a radioterapia, e muitas vezes a supressão de certos hormônios. Então, esses são os tratamentos convencionais, que nós sabemos que, infelizmente, o índice de sucesso é muito ruim. mesmo quando o pé e o tal, porque muitas vezes os tratamentos, e é isso, são pessoas que estão levantando e vendo. Os tratamentos convencionais, somente por os tratamentos convencionais, são altamente tóxicos, são altamente agressivos. E muitas vezes falta um pouco de humanização, mas é o protocolo, é o atendimento. E existem os tratamentos complementares, que existem muitos tratamentos complementares, que nós vamos conversar um pouco aqui. Mas a gente quer começar falando desse caso assim. Essa moça recebeu esse impacto violento, fez um câncer de mama muito importante, e ela foi buscar um serviço, digamos assim, convencional, que disse que ela teria poucos meses de vida, que ela precisava falar com a família, que ela ia entrar em uma terapia, digamos assim, experimental, de tal gravidade, que eles entendiam que era o câncer dela. Quer dizer, então existem alguns protocolos na medicina, que já são muito agressivos, que já o próprio, o fato de dar o diagnóstico e a agressividade, claro, o médico está se protegendo ali, não posso garantir nada. Claro, o médico não pode garantir nada, mas ele acaba às vezes não tendo um cuidado, em vez de conversar, explicada, gravidade, mas de outras maneiras, já coloca todas as possíveis situações de piora. Quer dizer, não abre possibilidades para que ela esteja fora da curva estatística, como é o caso dessa moça, que deram seis meses de vida para ela, já tem três anos fazendo, então, os tratamentos complementares, os convencionais e os complementares. Mas, no caso dela, a gente quer aprofundar um pouquinho. Por quê? Quais são as mudanças que acontecem? Então, ela, uma pessoa que a gente tem acompanhado, na certa questão, e ela disse o seguinte, depois de umas meditações, porque o processo de conhecimento de si mesmo, de meditação, é muito importante. Então, ela, começando a pensar a respeito, como é que ela tinha desenvolvido aquele processo, se conversando com ela mesma, ela teve, assim, muita resposta no processo dela com ela mesma, no meditativo. Que vem uma informação dizendo assim, o impacto emocional foi tão violento, foi tão forte para ela, pegou ela de surpresa, que ela teria um AVC, teria um derrame. Então, ela teria uma morte súbita, porque o impacto ia romper uma artéria no cérebro dela e ia morrer. Essa é a informação que ela teve. E que, para não morrer de forma abrupta, o corpo dela, então, conseguiu desviar, digamos assim, desviar, aquela força da emoção por um câncer de mama. Então, olha que interessante. Então, o nosso organismo tem como, bom, eu vou morrer agora, então, antes de morrer agora, eu jogo para morrer depois. É como se fosse mesmo, inteligência corporal. Então, o impacto emocional é, vou morrer agora, mas então é melhor eu morrer depois. Então, o corpo dela, por uma inteligência inconsciente, achou melhor. Bom, vamos colocar um câncer de mama. Essa energia violenta, de alguma forma, tem que fazer alguma coisa com essa energia. Vou morrer agora, morro depois. Porque aí dá tempo de fazer alguma situação. Então, olha que interessante. Será que o estado emocional dela, digamos assim, foi importante? Será que ela tivesse recebido o mesmo tipo de situação? Ela poderia não ter feito câncer? Pois é, né, gente? Veja, novamente, o nosso aspecto psíquico, o nosso quadro emocional, conheça-te a ti mesmo, muitas vezes, é preponderante. Nesse caso, talvez, se ela tivesse percebido modificações emocionais no relacionamento dela, situações que já estavam acontecendo, sempre, muitas vezes, pessoal, você está aí, você sabe, a gente nega, né? A gente finge que não está vendo o que está acontecendo, mas uma parte do nosso corpo, a nossa parte biológica, ela está sentindo, ela está vendo. Nosso campo de alma, muitas vezes, né, ele nos dá diretrizes, né? Você sente aquele aperto no peito e fala, nossa, o que será que isso está querendo dizer, né? O que que isso... Poxa, está tudo tão bem, mas por que eu estou com esse... é a nossa alma, muitas vezes, né? Despojada dos egos, consegue se comunicar conosco. Mas nesse caso, especificamente, né? Ela realmente entendeu para que isso estava acontecendo, para que essa doença veio, né? E começou a transformação. E desde que iniciou e deflagrou-se esse processo do conflito existencial, do lado mulher, do lado mãe, onde ela fez a somatização, propriamente dito, ela já se modificou, ela já encontrou novos caminhos, ela já se modificou psiquicamente, emocionalmente, tanto que ela saiu da tal curva, né? Onde tinha-se uma ideia de se viver até seis meses e ela já está viva, ativa, em tratamento, há três anos, pessoal, né? Então, é muito importante que se você esteja dentro dessa situação, olhe, pergunte-se, procure colaboradores que tenham essa visão amplificada. Para que isso está acontecendo? O que isso veio trazer, né? De informações para mim, trazer, vai agregar, qual valor isso vai estar agregando? Porque sempre existe, gente, né? Uma coisa que nós aprendemos, eu quero que você fique com essa mensagem. Sempre quando há o problema, a solução está colabada. É que nós ficamos conflitando desesperadamente no problema e não conseguimos enxergar que ao lado dele, colabadinho, está a solução. E a solução, muitas vezes, é a transformação. Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas antes, lembre-se de associar, associar-se, perdão, ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800-12-1838 é o telefone para você ligar agora, associar-se lá, falar com as meninas, dar a sua contribuição para que a nossa doutrina se expanda, consiga divulgar-se melhor e mais e mais pessoas consigam assistir esse programa que você está assistindo e de tantos outros comunicadores aqui da nossa TV para que as pessoas consigam realmente, pessoal, se transformar, se transformar para melhor, se sentir bem, se sentir conectado aqui e integralizado no nosso planeta. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Fique aí, não vá embora, tá? Segundo bloco, nós vamos continuar com esse assunto das doenças, do câncer propriamente dito. Até já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.